Fala galera, aqui é o Shine, hoje vamos com um rapzinho de pedido, porque pedido de Johnny Peace né, não tem como fugir, confesso que a prioridade é estar dando pra os pedidos de Johnny Peace porque não tem como cara, o coração fala mais alto, o vídeo de hoje é o rap do Brook, do Bazara, vamos ver o que que ele preparou, esse que é um dos personagens mais maravilhosos da obra cara, o Dejim e Alvin, cara, foi você ficar apaixonado por um esqueleto, é isso cara. E um esqueleto que tem um passado triste pra caralho né, todo mundo que o Ara praticamente tem um passado triste, mas o Brook é pesado moleque, enfim, se você puder deixa um like aí pra ajudar, se inscreve no canal, muito obrigado de coração, chegamos a 500 inscritos cara, eu tô muito feliz com isso, de coração, obrigado pelo apoio véi, tá sendo uma jornada maravilhosa e graças a vocês que são incríveis na minha vida, muito obrigado, comenta aí embaixo um pedido pra eu fazer, eu tô tentando trazer todos os pedidos, ultimamente eu consegui trazer todos né, acabei gostando dos vídeos e não dropei nenhum, então, tamo junto, bora lá pro react, caralho moleque, rap do Brook, canção solo, pra quem não conhece o One Piece, não sabe disso, mas é remete ao passado dele, cara, já bateu no cocoro cara, já tô antevendo já um rap triste, que pesado, vamos ver, 3, 2, 1, go. ó, ó, a five já começou já pesada, já, intensa. ó, bom. se quiser entrar no meu bando, precisão amar a música, erga a bandeira dos rumbas e transforma o choro em sorriso nas crianças. ó, pô. ó, pô. uma série de minhas aventuras com minha tripulação, o músico do meu bando, apenas diversão, essa é minha família, então, que isso nunca mude mais, a realidade é triste, o meu nome é Bru, assim que chegamos na grande rota. Deu ruim. Essa coisa é fofa, gente. Começou da desgraça. Nós somos os piratas zumbas que transformam lágrimas em sorrisos, então nadar de tristeza. Mas ainda me lembro dessas últimas palavras. Eu escrevo em meu coração. Que foda, velho. Foda, velho. Pesado, moleque. Então se vamos morrer, nós vamos morrer cantando. Que eu vou gravar a última música do nosso punk. E se a minha fruta da ressurreição funcionar. E julgo que essa canção lá vou entregar. Não parem de cantar até o fim da música. Última apresentação dos piratas zumbas. Caralho, velho. Que foda. Essa canção é importante, então se vocês não posso. E muito menos doer. Droga, essa música não é só. Cuanto 50 anos. Eu viro esqueleto. A fruta funcionou Mas eu só sinto medo Forte, velho. Muito, muito foda. E forte. Mesmo sem amigos existe um motivo É apenas pelo lobo que eu sigo Mas em minha sombra isso é impossível As graças são garoto com chapéu de pare Eu me orgulho de ser um pirata Eu vou compreender essa promessa, meus amigos Eu vou entregar a nossa canção A la bua estão tão felizes por estar Vivo 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 Que música linda, moleque Vivo 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 Que música linda, meu Puta que pariu, velho Não deu, não, dessa vez Não deu Deu pra segurar, não Cara, que música linda Vai se foder Bazar, tu é foda, moleque Tu é um gênio Vai se foder Aí, ó Bikinosaki Pra terminar Eu não vou nem tirar isso Mesmo que eu não dei Tirei o tutorial Tudo bem que acabou rápido, tá ligado Eu provavelmente daria Mas que música bonita, cara Porra, velho Olimpice é incrível Vai tomar o do cu O do gênio do caralho O Bazar também é Pra fazer essa música foda E eu termino aqui Esse react Pelo menos com um pedido Pra se inscrever No canal do Bazar Deixar um like No vídeo dele Porque Precisa nem deixar aqui, não Deixar pra ele Porque ele é o astro aqui Eu só tô reagindo E é isso, pessoal Eu vou indo nessa Amanhã deve sair Mais do que um vídeo Não tenho certeza ainda Como eu falei Tô testando Frequência de vídeos Pra ver se Muda alguma coisa Então Não vou garantir Mas Pode ser que mude Enfim Tô indo nessa Até a próxima Obrigado pelo apoio Falou